No tag de volta galera, Marcelo Groi, pauta novamente no Grêmio, Marcelo Groi está na mira do Imortal, vou falar sobre isso pra vocês agora, porque é um assunto que, mano, pega todo mundo de surpresa hoje, porém a gente aguarda este retorno do goleiro. Antes de mais nada, quero lembrar pra vocês aí da ntgeimportes.com.br, quer comprar tua camisa do Imortal, mano, vai lá, tem diversas camisas, tá, tem a Tricolor, aqui ó, a Tricolor, tem até o nome do Luizito Soares, tem a de goleiro, inclusive, tem a Celeste, então vai lá, corre na ntgeimportes.com.br, Se tu colocar três camisas no carrinho de compra e colocar o cupom COMPRE2LEVE3, tu vai pagar apenas duas, a terceira sai de graça, é uma super promoção, frete grátis pra todo o Brasil. Ou quer comprar apenas uma camisa, coloca o cupom no tag, que tu já vai ganhar 10% de desconto em qualquer produto, beleza? Então corre lá, não perde tempo, link na descrição, no comentário fixado ou no QR Code que tá aqui na tela. Vamos lá, então, falar sobre Marcelo Groi. Finalmente, finalmente, veio a tão esperada notícia, a tão aguardada informação de Marcelo Groi, que a gente sabe que é um goleiro que já está no seu fim de vínculo lá com a Uchrad, não ia ser mais aproveitado e, de fato, não está sendo, né? A Uchrad que hoje perdeu a final aí para o Al-Hilal e o goleiro que não faz mais parte dos planos do time árabe já está pensando no seu retorno. Já pensava no final do ano passado, quando eu trouxe pra vocês a informação realmente existia, só que ainda não estava 100% certo que ele estaria retornando naquele momento. Porém, agora está prestes a finalizar o vínculo do Al-Hilal com o Marcelo Groi. Marcelo Groi que tem 37 anos de idade. Ele perdeu espaço lá na Ásia com a chegada do técnico Marcelo Gallardo e já pode assinar seu pré-contrato com outro clube. O Grêmio está avaliando, sim, a investida pela importância do goleiro e da instabilidade dos goleiros atuais dessa posição. Tanto o Kaique, como o Marquezine, como o próprio Grando. Depois, então, de ser titular absoluto do time árabe lá de 2019 e 2023, o campeão da Libertadores, Marcelo Groi, viu aí o seu protagonismo ficar de lado nesta temporada com o Marcelo Gallardo. Então, ele virou reserva e não atua desde o começo de fevereiro. Então, na Supercopa Saudita contra o Al-Hilal, que foi hoje, o time perdeu por 4x1 e ele também não foi utilizado. O contrato tem aí o seu vencimento até o final de junho, tá? Mês de junho, daqui a dois meses. Sendo assim, de acordo com as normas da FIFA, o Groi já pode, sim, assinar um pré-contrato com outra equipe. Ele já foi sondado por clubes brasileiros em momentos anteriores, inclusive pelo Grêmio na virada de temporada e também pelo Botafogo. Entretanto, o vínculo com o Al-Hilal impediu a concretização, porque como ele tinha esse vínculo com o time, ele não queria rescindir contrato, até porque é um contrato de muito dinheiro, de muito valor, não seria bobo ele de rescindir, de sair de lá sem receber seus valores para assinar com o Grêmio. Então, ele esperou chegar aí no momento que ele possa assinar o pré-contrato para sair de lá recebendo todo o valor que ele tem para receber e vir para o Grêmio, seja pelo valor que for. Até porque ele recebendo todo o dinheiro que ele recebeu e que vem recebendo lá no Al-Hilal, ele poderia vir para o Grêmio tranquilamente, sem precisar tanto assim de dinheiro. Até porque ele já está milionário, né mano? Muito milionário. Então agora, o cenário é diferente pela falta de perspectiva de aproveitamento aí e da renovação lá na Arábia, que ele não deve renovar, claro que já tem outros times que andaram sondando ele por lá, mas ele já vê que o momento dele pode ser de retorno, de voltar para encerrar sua carreira no Imortal. A informação já circula entre os membros da comissão técnica e da direção lá no CT, Luiz Carvalho. É uma informação importante vinda lá da Gaúcha ZH, tá bom gurizada? Então, na atual temporada, o Renato tem revezado bastante entre Kaique e Marquezine e não está tendo aí uma certeza de quem será o grande titular para o decorrer da temporada. Inclusive, contra o Vasco, agora na abertura do Brasileirão, possivelmente o Marquezine saia da titularidade novamente e dê espaço aí para o Kaique. Aí, com isso, a gente já começa a ver que o Grêmio está um pouco bagunçado na sua posição defensiva. goleiro e também na zaga, né? Mas, principalmente, no gol que não se sabe quem vai ser, de fato, o grande titular. Beleza? Então, o Groi treina, não está parado, ele treina. Apesar das faltas de oportunidades lá no Alt-Hide, o rendimento físico do Groi estaria em patamar até superior, né? Numa comparação ao período em que fez história na Arena, só para vocês terem uma ideia. Então, ele está numa condição física muito boa. Agora, você aguarda o novo contato aí com o Groi, com o seu empresário, para ver o desenrolar dessa conversa, se o Grêmio vai chegar no valor, se o Marcelo Groi está interessado também de retornar para o Grêmio, dependendo do valor, e ver o que vão encontrar aí nesse meio termo para contratar o Marcelo Groi. Beleza? Comenta aí embaixo. Gostariam de Marcelo Groi? É um bom nome? Vai ser interessante o Grêmio contratar ele novamente? Quero saber a tua opinião. Deixa aqui no comentário. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu, falou, fui!